O sono que eu tô, não tá escrito. Eu tipo assim, acordei arrastada, minha gente. Peguei um café já. Já tomei um café, minha gente. Fazer um ovo agora. Ai, eita. Gente, não se quer abrir, não. Vai, menino. Meu Deus, o ovo não quer abrir, véi. Tá, foi. Olha o jeito que eu vou comer o ovo, minha gente. Porque a panelinha é pequenininha, também na minha mão. Acho que parece um hamburguinho de ovo. Esse é cabão, viu? Pra vocês, minha gente, isso é um pompom no meu dedo, viu? É isso aí, comendo meu pão com ovo. Pra poder pegar carona com o mar, que a gente vai malhar. Vai, menino. O que é que tu quer gravar? Não, não grava não. O povo veio aqui, pra vocês, na frente do povo, não querer vir no negar. Vai dizer quem vai ficar com qual. Ô, mamãe, tu lembra daquele cabelo que eu te dei? Esse é o de mentira que você me deu. Não, mamãe, eu tô com o cabelo de verdade. É de verdade, demente. Pera aí, Viprim. Que há pouco, quando a gente vai... A gente dá depois de dar um sal, olha, véi. Vem que já... Marielin. É lá em São Paulo, véi. É isso aqui, pronto. Fique com cada um. Não, cada um vai dar. Só vou ver o mais cheinho, pra eu ficar, que você tem mais cabelo do que ele. Não, mamãe. Tu que tem, mas meu tá caindo que sol. Não, olha aqui, ó. Me dê esse, você fica com esse aqui. Não, mamãe. Cadê? Tome esse. Não, calma aí. Esse aqui é o mais ralinho, que eu não achei. Então esse aqui fica comigo. Ô, mamãe, deixa eu cria a quebra da tartinha. Não, então... Olha aqui, ó. Cada um com um pedaço. Vai marcar com esse quebrado? Não. É a tua elástica. Deixa eu ver. Olha, que esse aqui tá tudo ok, ó. Inteirinho, vai marcar. Não, tu nem usar cabelo. Eu que inventei usar cabelo. Eu vou usar, que eu tô descabelada. Eu vou lavar. Eu vou se arrumar junto, a Vimar. Não, você vai se arrumar lá. Eu me arrumo cá. Eu sei, vou, tá? Sei não, amor, sei não. Tu vai comprar um negócio de calcinha pra mim, viu? Oxe, quem manda e deixar as calcinhas por aí? Eu gosto dessa merda pra lavar. Aí ele vai? Vai lá e gosta de ficar fundando a capunga de cu que fica. Tá lá, só me goi. Almoçar agora, né, Zinhão? Né, Zilda? Uhum. Acordaste que horas hoje? Meio dia pras quatro. Vixe, foi, foi. Vou mudar de vida, viu, amor? Esse negócio dá nada pra ninguém, não tá acordando tarde, não. Ninguém faz dinheiro em cima de cama, não. Indo almoçar, pra depois lavar o que fere, que hoje tem o compromisso, né, Zinhão? Um, dois, três, e... Uau! Almoçando, né, Má? Agora é a liberdade, tudo na Mirella. É ali o macho dela almoçando. Cheguei pra almoçar, viu? Eu vou dar uma dessa na sua cara. Almoçinho de hoje, ó, que tá ali, Má, e o macho dela. E aí, gente, vamos almoçar. E aí, gente, agora falando sério. Desde que o médico da alergia liberou, eu comei tudo, eu desandei de uma forma que eu nunca fiz na minha vida. Aí, vou voltar a comer bem, sabe? Não vou ficar comendo besteira mais, não. Ó. A almoçada já tá tudo certinho. Parei dessa galinhagem minha. Eu mereço passar, né, por isso. Ai, que vergonha. Só porque eu tô atrasada, preciso me arrumar. Banheiro entupiu. Logo depois, quando eu fui o número dois. Então, com o Bernardo, eu chamo a Gabriel, que ele vai querer ver. E gosta de tirar onda. Amor, mãe, ele entupiu, amor. Quem, mana? Oi? Quem, mana? O quê? Eu tô louco desse tamanho. Pega ali o ácido muriático. Ó, peguei pra desentupir isso aqui, ó. Vamos ver se funciona, né? É ralos e vasos sanitários. Ui, vai começar um perigo. Isso aqui é ácido, viu? Tô aqui, me arrumando. Colocar meu mega. Tô dando uma chapinhazinha na raiz, né? Esse cabelo, ó. Eu te pergunto pra mim que mega é esse. Gente, isso aqui é um mega tic tac. É tipo assim, um cabelo normal. Humano, de verdade. E você ataca, tá vendo, num cabelo. Tipo assim, num meio do cabelo. Mistura que o seu cabelo parece que é seu. É maravilhoso. Mas é isso. Meu cabelo tá muito pouquinho. Aí recorri a isso. Hoje eu vou fazer uma coisa muito boa. Quando eu puder falar pra vocês, eu falo. Mas vou ficar muito bonita, meu amor. Uau, uau, uau. Depois eu venho atualizar vocês. Que é? Tô pronta. Quem é essa modelo? Ela mesmo, linha. Só que disfarçada. Aí vocês ficam me te arrumar, meu. Se vai, se arruma. Pega e me arruma, né, gente? Nunca mais vem me arrumada. Tudo vai pra aí, menino. Vou me arrumar. Aproveitar o que tô beauty. Vou falar, Má, tira uma fotinha minha. Vai, Má, tira aí. E ela tá se arrumando ainda. Ela se arreta. Uau. Tá pronta, Má. A gente... Má. Menina, eu vim fazer raiva com os de remédio, hein, Má. Tu ainda tá aí. E tu é cheia de direito, né? Hoje eu me atrasei pra ir ali com ela. Ela cheia de direito. Olha aí como ela ainda tá, ó. A minha filha. Eita, mochê, teu brinquito. Mentira. Se tu posta isso, eu nunca mais falo que tira. Posta. Minha gente tá me humilhando aqui, Mirella, né? Posta, me depilando. Fica um óculos. Que barba. Se você posta, tu vai ver. Posta. Tá tirando o espelhinho do rosto, Má. Toda mulher tem, Má. Sabe o que tu é? Inclusive, tu. Empoderada? Eu tenho, eu não raspei, né? Foi antes de vir. Que fazia a mulher barbuda do município. Gente, ó. Eu tenho traços que eu só preciso marcá-los pra poder mostrar que eu sou bonita. Olha isso. Quem diz que é a quenca que fica o cabelo pra cima, assim, 24 horas não estou. E ninguém diz, boy. E outra, vou comprar unha. Que eu tô sem unha, vou colar. Vou me falsificar todinha hoje. Me tornar quem eu não sou. Depois que eu tomar um banho, eu vejo quem sou eu no espelho. Porque hoje eu quero ficar irreconhecida. Cheguei aqui, Má, e pedi uma bolsa. Olha aqui, ó. Olha a Dolce & Gabbana. Prada. Porque eu não tenho essas coisas. Não tenho uma, minha gente. Mito é pirangueira. É seu mesmo. Então, tô bestando. E dá 15 mil numa bolsa. Agora me pergunta. Já deu 15 mil na bolsa? Mentira, Má. Só caiu aqui. Olha pra aí. Foi a caixa da Prada que caiu. Até a caixa é de... Eita, Múria. Mas só logo é a caixa da Prada, ó. Mentira, mentira, o safado. A Moura que me amassou, viu, Mô? Mentira, menina. Eu acho que ela vai dar pra uma caixa, mas já tava assim. Tá linda. Olha, deixa eu ver se amassou. Amassou não, menina. Isso é a história desse menino. Tá, né, amor? Olha, tudo de Prada Preta, de Prada Branca. Licença, que eu tô filmando. Tu não sabe o meu vídeo, é um Piggy Brother? Amor. Que amor. Olha aqui, bichar. Pra riscar. Minha gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu e Má, né, Má? É. Já foi no banheiro, já usou o banheiro. A Bíblia, começa a não. Eu e Má, minha gente, vai gravar pro palo de Darlas. Pra latir bem alto pra vocês. Eu não sabia se podia falar. E bateu coisinha. Aí eu me falei antes. Ah, e é isso, minha gente. Vou deixar aqui marcado, né? Pelo tempo da pergunta. A gente lá fala, gente, tô doidinha, mas nervosa. Ih, tu, mas tá nervosa, Má? Tô nervosa, que se eu não mal. É, eu percebi no banheiro, minha filha. Passou realmente mal. É, eu percebi no banheiro foi tu. Aí eu fui te esperar. E tu tava passando no banheiro com diarreia. A gente veio gravar aqui hoje, mas não vai sair hoje. Aí quando for sair, eu digo a vocês. Aí tá eu e Má. Falou só o pá. Mas depois eu falei com o tata, 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 disse depois vai ser as três. Aí foi pá, depois vai ser o Má. Depois as três. As três não. As quatro. A menina vai vir aí. A menina vai vir, Maria. Eu acho que a menina vai ficar em casa sozinha. Ela vai vir junto. Má. Será que eu vou ali buscar um chiclete? Ou é falta de educação? Eu não perro. Eu vi ele, Má. Ele é mais feio, Má. Aham. Me dá aí um. Um botador, Má. Eu sou suprudidor. Entrei no clima, balancei, balancei. Eu balancei, balancei, balancei. Entrei no clima, balancei, balancei. Por quê, né? É verdade. Por quê, minha gente? Pega um sonho também. Má. É um sonho também. Um sonho de valsa. Vai, minha, minha, deixou. Pia, pode pegar um sonho de valsa, né? Fiquei em vontade. É, vai-te embora, amor. Gente, mas eu tenho que você estar ruim. Uma série. Ah, tá. Pai, a gente vai me ver o quê? Como é que você está ruim, hein? Ai, meu Deus. Foi o quê? Uma coisa que está suja, ué? Pensei o cu, pensei o frango. Passei o maracadinho de todo mundo. Bora, diz. Foi uma manchada, amiga. Gente, eu e Má. Acalma a boca. Estou na hora, porque a gente olha que está feio. Eu pego o botão, mas eu chorei. Está vendo, menina? Estou brincando. Gente, a gente gravou aqui com as meninas maravilhosas. Ó, dia 18 vai passar. Gente, a gente vai fazer um compilado de uma batendo na outra. O tempo inteiro, as delas se batem. A gente se comunica no estapa. Pra cá, pra lá. Ó, chorei, ri. Passei mal de ri. Chorei. Teve tudo. É verdade. Teve. Está demais, gente. E sai quando, minha gente mesmo? 18. E é 18. É terça-feira agora, né? Terça-feira. Vai ser babado, hein? Vai ser babado. Já estou ansiosa. Eu também me chamo de galinha. Eu falo que eu sou uma galinha. Começou. Começou. Começou a galinha. Olha com quem que vai ser a nossa segunda gravação de hoje, é? Sim, gente. Sim. As gêmeas. Atualizações. Indo pra casa com a Marielle no volante. Horajoso mesmo. E Josildo, é? Eu estou só de boa hoje. Não tem motorista pra mim. Gente, o povo tem preguiça de dirigir, minha gente. E aí, tamo aí, não. Eu sou recém-habilitada, eu tenho um medo ainda. Uau, uau, uau. Vai, Maratma. Ai, pelas cavernas. O que você vai ter? O que foi, Mar? Me dei minha bolsa daqui. Ô, Mar, como assim? Minha derruba no chão, não. Fica molhada. Eu tô pausando. Não, menino. Tu veste com qualquer coisa. Eu não veste com essa força aí. Ah, já usei. Já bolei pra pedir que sou rica no podcast. Outra acima pra filme daqui dentro. Toma, vai ser uma coisa minha. Deixa eu ver. Vai levar, não, amor. Pra tu combinar tudo com o time. Deixa eu lavar, Mar, vai. Não, porque você não é doida, não. Eu vou sair com ninguém. Logo duas. Vai, Mar. Quando eu for sair, eu vou sair assim com as duas. Olha aí, a mochana. Tem o nome pra chave, se depois eu vou sair amanhã. Tem o nome pra chave, se depois eu vou sair amanhã. Tem o nome pra chave, se depois eu vou sair amanhã. Tem o nome pra chave. Tem o nome pra chave, se depois eu vou sair amanhã. Vai, porque a cabeça tá assim, olha. Olha, gente, a máquina que lava e seca chegou e o cachorro foi lá e batizou. Fez xixi. Depois eu mostro pra vocês, viu, ela, quando eu abri. Já tô pronta pra lavar o pifé. Tô com muita dor de cabeça. Acho que é fome. Misturado com sono. Mal banho. Comer e ver mioja. Uau, uau. Olha a minha cara de sono, minha gente. Tô com sono, acredita? Sonho. Um babadinho no rosto. Tentando cuidar da minha pele. Se vai dar certo, não sei. Mas tô tentando, pra ver se fica mais bonitinha. Uau. Minha gente, em cada cantinho da casa tem xixi de cachorro. Aí, limpei tudo. Eu acho que eles se arretaram que a gente saiu e fizeram uma festa. Minha gente, e vocês lembram quando eu comprei esse vestido aqui? Ficou louco, que tá fazendo calor. E eu também achando lindo esse vestido. Olha a cara de cansada da minha menina. Mas que vestido bonitinho, viu? Sério, tô amando. Uau, uau. Tô tomando um whey, ó. Não jantei ainda. Tem um monte de roupa pra dobrar, olha isso. Roupa pra dobrar. Máquina pra abrir. Só amanhã. Amanhã. Aguardem que vai ser gestores até não dar mais. Hoje não deu, porque a gente foi gravada em última hora, minha gente. Aí fiquei na correria. Não gravei muito pra vocês. Deixa eu atualizar vocês. Tá calor. Não é fato não, Zezinho. A gente tá indo levar um bolinho pra parar, nem sabe. Porque a gente tá decidindo fazer dieta. Eu e Gabriel. E... Vem a menina. Bora, 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 bora. A galinha de você tá querendo bundinha, viu? É amor, é amor. Me botando pra trás, viu? Me botando pra trás, né, Zezinho? Me humilhando. Você só botou pra minha frente, minha filha. É o quê, Gabriel? Dá pra tomar. Bora, tá bom, menina. É, gente. Tô aqui no ensinamento e Gabriel se esconder. Ele sabe que eu tenho medo. Eu já te vi aí, tabacudo. Escondido pra dar um susto em mim. Ué, a gente cheguei. Trouxe até bolinho pra Finha de Fofinha. Parabéns pra você. Ei, ei. Nessa... Só pra ver o bolo. Ô, gente. Vai comer bolo nenhum, não. O que foi, Finha? Finha de Fofinha. Finha de Fofinha. Ó aqui o pai de menina. Agora tira essa toca. Ô, Mi, ô, Mi. Ai, tá vendo tua porra? Porque não vai, vai embora. O que foi, papo? Vai, caradinha. Eu vim, tá dando um papo, ó. Epa, papo. Vai virar uma bicha, caralho. Vira bicho. O que foi? Vira aí. Eu soltei o seu cabelo. Eu soltei. Cadê, Viri? O rei leão tá passando ali, ó. Não é aqui, não. Não, é porque eu pensei que o rei leão tava aqui, ó. O rei leão. Cabelo cheio. Benzadeus. Deus abençoe. Ó, amor de cima. Má. Eita que boião gostoso. Cara! Oi, má. Deixa o... Mireia. Ô, má. Eu vim tô comendo com os tuos com galinha. Aí vim estender mão e falar, me dá, hein? Céu, ela dá a roupa do meu. Meia noite, tô na casa dos outros, má. Tu és outro, hein? Tu não és outro, não, má. Pior, eu tô no banheiro. Vai, já vou. Vai ter comida mesmo, não, papi, não? Nem não, Mireia. Vai, já vou, me manda feliz. E eu coloquei antes. Ah, poitada. Gente, né, que Melanie, tá com a cara de paloma, bebê. Olha isso. Graças a Deus, tia, tá com a cara da tua mãe. E tô aqui, mamando, viu, gente? Eu só com a cara da minha mãe, quando minha mãe era menininha. Minha, você já tava aqui fazendo história. Ela falou até com bafo aqui, Melanie. Botou a mão no nariz pra olhar. Tô com catinha de boca, é, pá? Tu deve tá, que a menina tá com a mão no nariz. Sim, é, pá. Agora tá com a mão no ouvido pra não escutar a tua voz, ó. Porque tu fala demais, tá, gente? Pronto. Estilém. É, se invocou, se invocou. É, se invocou. Olha, gente. O que pá tá fazendo pra mim? Franguinho pra comer com cuscui. Deixa eu mostrar o cuscui. Olha, gente. Venho pra casa dos outros pra comer, meu amor. Gosto disso aqui, ó. Comer, mastigar. Tudo que é mastigável, eu gosto. Ai, que é? Quer fazer? Tá, Zininho? Tá fazendo o que aqui, pai, Zininho? Não quero não, brother. Tudo igual. Bota a manteiga no cuscuz. Gente, o cuscuz é tão bom. Você nunca provou. Prove, né, Zininho? Olha. A minha convidou. Se tiver com salsicinha, é melhor ainda. Pra aí. Poxa. Olha, gente. Aí você vem e bota um pouquinho de ketchup no frango. Um pouquinho, Miralice. É pouquinho, né? E aí, não. E eu gosto assim. Fica uma delícia. E agora estou comendo cuscuz com leite. Porque cuscuz é bom com tudo. Mamãe tirou. Mamãe tirou. Pronto. 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 Olha, não se tá pra lhe chorar. Quem manda é tu, né, tia? Quem é que manda aqui, tia? É menina. Tá de jeito aí, pai. Ele é teu pai, tia? Mamãezinha. Mamãezinha. Meu amor. Meu amor. Minha menininha. É você, meu vinho. Oi, verde dela, minha. Meu amor. Meu amor. Já vou dar tchau pra vocês. Por quê? Porque eu tô morrendo de cansaço. A gente vai ver um filminho. Olha pra aí, ué. Paloma. Os contos, paloma. Sobre isso. A gente tchau até amanhã. Amanhã vai ter muitos stories. Hoje foi porque eu gravei. É, fui gravar o pod dela. Eu fiquei com preguiça. Meu amor. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Meu amor. Minha mamãezinha. Para, para. Para, para. Para de pegar o chameito. Pode pedir. Eu tenho que meter a mão, né, do chameito. Chameito. Mas eu gosto desse negócio, viu, menino? Que negócio gostoso. Tá gostoso, menina, esse leite. Eita, poxa. Eita. Você vai trocar o cocô dela, viu? Poxa, ainda ela fez, foi o cocô. Eu não tô sentindo cheiro nenhum. Gente, agora é sério. Eu vou dormir, ué.